Chico é um dos cães farejadores do Corpo de Bombeiros do Maranhão que auxilia na corporação em operações de salvamento. Ele também foi um dos cães que estavam presentes na missão humanitária do Rio Grande do Sul. Chico foi um dos destaques da exposição que celebrou o Dia Nacional do Bombeiro no São Luís Shopping, em São Luís. O Corpo de Bombeiros é a instituição com maior credibilidade em todo o país e nós nos orgulhamos muito disso. No dia 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro, nós aguardamos para celebrar essa data que traz esse destaque à profissão sonhada pelas crianças, admirada pelos adultos e também que tem um carinho muito grande de todos nós bombeiros militares. A exposição Dia do Bombeiro conta com uma variedade de itens que fazem parte da rotina destes militares, como equipamentos de combate a incêndios usados em vistorias técnicas, captura de animais e nas operações de busca, salvamentos e resgates em terra e mar. Juscenilde estava passeando pelo shopping quando descobriu a exposição. Foi uma surpresa, eu não sabia, mas eu achei muito interessante e resolvi trazer os meus filhos. O meu filho tem o sonho de ser bombeiro, então eu quis mostrar um pouquinho para ele como é que é, que são os verdadeiros heróis aqui da vida real, salvam vidas, se dedicam, tem um trabalho muito interessante. O público conferiu os equipamentos dos batalhões de busca e salvamento. A ideia é mostrar todo o trabalho e aparato destes profissionais para atuar em situações de risco.